Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Opa, tamo chegando, vem comigo, vem, vem, vem Tudo isso e muito mais, olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso Pulseira de Prata Que na verdade é o Pulseira do Povo, né? Eu quero ter você comigo ligadinho, juntinhos aqui na telinha da TVC, canal 13.1 Hoje é dia 12 de abril, rapaz, o tempo tá passando, né? O tempo tá voando Você, como é que você tá? Tudo certinho? Tudo beleza? Vamos juntos até uma hora da tarde, bora que aqui é sem blá 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 É sem mimimi, é a notícia levada a sério Bora menino, bora menina, chama a família porque nós chegamos e chegamos pra ficar Nosso WhatsApp já tá na tela pra você 992-34-45-39 992-34-45-39 Pra você participar com a gente E claro que você pode assistir a gente também, bebê Você pode assistir pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação Cultura TVC e JP News MS Vai lá, deixa o seu like, compartilha o nosso programa E eu preciso de você, tá bom? Bota mais arroz no prato Bota mais feijão porque eu cheguei e eu quero almoçar com você aí na sua casa Tá bom? Bem-vindo, bem-vinda Quero já agradecer a você e pedir licença pra entrar na sua casa a partir de agora Com as principais notícias do setor policial pra você Tá bom? E olha, já vamos trazendo o que você vai acompanhar no programa de hoje Porque o nosso programa de hoje tá repleto, lotado com muitas notícias do setor policial pra você E olha só, a gente já começa destacando o trabalho da polícia aqui na cidade de Três Lagoas Porque ontem a polícia conseguiu recuperar um veículo furtado no jardim dos IPs Aí ó, esse é o veículo, tá? Foi recuperado ontem, já já você vai saber onde foi Você vai saber tudinho aqui no Pulseira A polícia militar prendeu um indivíduo por tráfico de drogas Também aqui em Três Lagoas Olha aí, dois tabletão de maconha Olha aí ó, você vai saber já já onde é que foi isso aí Com detalhes aqui no nosso Pulseira E também, homem de 21 anos foi preso Após se envolver em duas ocorrências de furto na mesma noite Na mesma noite E o cara, me parece, daqui a pouquinho o Jean vai trazer essas informações pra gente O cara já tinha uma fichinha um tanto quanto carimbadinha Ele já era conhecido da polícia Já já você vai saber essas e outras no Pulseira de Prata que está no ar Menino, menina, puxa a cadeira porque nós chegamos, tá? A gente começa o nosso programa de hoje Destacando o trabalho da polícia militar aqui na cidade de Três Lagoas Porque a polícia foi chamada pra combater, pra comparecer na verdade, na UPA Após uma mulher supostamente vítima de assalto Dar entrada com vários ferimentos Segundo ela, causado pelo ladrão Ou seja, ela teria sido assaltada E essa não foi a única ocorrência que a PM precisou atender na UPA não, hein? E quem tem todas essas informações é o nosso repórter policial O repórter que não dorme em serviço O Alfredo Nato Ó, põe pra mim aqui, ó Na tela do Pulseira, vamos lá A polícia militar foi chamada por volta das três horas da tarde Pra comparecer na UPA, a unidade de pronto atendimento Aonde uma mulher de 29 anos teria dado entrada Com várias lesões pelo corpo e com dois cortes provocados por faca Para os policiais militares, a mulher disse que caminhava pela rua Yamaguchi-Kanquite Quando, ao passar de frente com o supermercado no bairro Guanabara Foi surpreendida por dois homens que, sem falar nada, começaram a agredir a mulher Com socos, chutes e que acabou se descontrolando e caindo no chão Com a mulher no chão, os dois malandros passaram a esfaqueá-la A mulher acabou tendo um corte de 4 centímetros na região da cabeça E outro de 2 centímetros no braço A mulher ainda sofreu uma fratura no cotovelo esquerdo Com a mulher no chão, a dupla de ladrões teria pego 50 reais da carteira dela E fugido no sentido invasão que tem entre o bairro Guanabara e a BR-262 A polícia militar fez rondas pela região, mas não encontrou ninguém com as características repassadas pela vítima Então, eles decidiram procurar os pais da mulher para poder informar o que teria acontecido Com o pai da mulher conversando, os policiais descobriram que ela é usuária de entorpecentes E aconselharam o pai ir até a delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência Já que o da polícia seria feito de boletim de atendimento Por motivos da vítima não conseguir ser levada junto com a polícia para dar a versão dela Agora, ficará a critério da terceira delegacia de polícia civil investigar o caso Tá certo, Alfredo, muito obrigado pelas suas informações Deixa eu ver só se eu entendi esse caso Recapitula comigo A mulher, ela foi assaltada por dois indivíduos, dois marmanjos Que mesmo a mulher no chão, ainda a esfaquearam e roubaram 50 reais É isso mesmo que eu ouvi Roubaram 50 reais Gente Que baita crueldade e covardia Ah, mas a mulher, ela era usuária Não interessa Não interessa Nada justifica a ação desses indivíduos Desses marginais Nada justifica isso Bater em uma mulher Para roubar 50 reais Olha, a cada dia A gente vem falando sobre isso A gente vem comentando sobre isso Tá aumentando o índice de violência contra a mulher Aqui na cidade de Três da Goa Porque geralmente, geralmente esses indivíduos, eles vão nas mulheres Porque eles acham que as mulheres são vulneráveis Pode ser que pensa isso Porque não tem justificativa Né? Ah, vamos nela ali Só que agora eu vou te contar uma coisa A hora que o marmanjão desse aí, ele for numa mulher Que a mulher for lutadora de jiu-jitsu, de muay thai e dá uns charabadai lá Ah, aí vai aprender Né? Aí vai aprender Porque, cara Eu vou te dizer uma coisa, viu Essa nossa Três da Goa Mas é que nem eu falei do último caso, né O caso da tentativa de estupro lá Eu disse aqui Ó, você vai ser pego É melhor você se entregar A polícia foi lá, investigou E conseguiu chegar no autor Esse caso não vai ser diferente A gente vai trazer o desfecho aqui Eu falo porque eu tenho certeza E confio no trabalho dos policiais Confio no trabalho da polícia E é isso que vai acontecer A polícia vai chegar nesses dois indivíduos aí E vai colocar esses indivíduos atrás das grades E aí quando entra lá Que os outros presos sabem que é agressor de mulher Que é estuprador de mulher Né? Que costuma fazer esse tipo de ação Aí o negócio é diferente Aí eles vão se arrepender de ter feito isso Essa crueldade com essa mulher aí Né? Vão se arrepender E na manhã de ontem Agentes da sessão de investigações gerais De Três Lagoas Recuperaram um veículo furtado No jardim dos IPs A vítima Inclusive já tinha procurado a DEPAC E informou que durante a madrugada de domingo Esse carro havia sido furtado Esse Renault Sandero aí que você vai vendo E que inclusive era de propriedade Da empresa que ele trabalha Ele utilizava Pra desempenhar suas funções aí Mas que não tinha outros detalhes Ou suspeitas sobre a autoria do crime De posse das informações Uma equipe da SIG desencadeou então Investigações pra identificação dos suspeitos E a localização e a recuperação do veículo E durante diligências Foram levantadas algumas imagens De câmeras de segurança E testemunhas Pra apurar os fatos Dando continuidade às diligências A equipe do SIG conseguiu encontrar o veículo Esse veículo Renault Sandero Que você vai vendo aí Ali na rua Rio Negro No bairro OAT A mais de 8 quilômetros Do local do furto Esse veículo ele foi encaminhado então Pra perícia Visando a revelação de impressões digitais É sempre assim Esses bandidos eles agem dessa forma Mas eles deixam rastros Deixam pistas A polícia agora vai identificar Esses autores Por quê? Porque ele foi lá Ele abriu a porta do veículo Ele colocou a mão no volante Então tem todas as impressões digitais Desse indivíduo aí Ele vai ser encontrado Vai ser encontrado Inclusive só falar aqui Esse veículo é avaliado em 45 mil reais Ele foi apreendido E foi devolvido então ao seu proprietário Mas é isso A polícia vai identificar E com certeza vai chegar na autoria Desse crime Desse roubo né Aqui na cidade de Três Lagoas Vamos deixar de lado um pouquinho As ocorrências policiais Vamos falar de coisa boa Eu tenho uma dica especial pra você Que vai construir Pra você que vai reformar Atenção Tá com dor de cabeça aí na sua casa Pensando no material de construção Gente Para tudo que você tá fazendo Eu tenho uma dica especial pra você A opção ideal pra você reformar Ou pra você que tá construindo também É lá no Panorama Materiais de Construção Tubos Conexões Materiais elétricos Tem ferramentas em geral E ó Ótimos acabamentos Que proporcionam a você Sofisticação Pra você e claro pra sua obra Vai ficar mais bonita Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini Três mil setecentos setenta O telefone Pega aí a caneta Minha senhora Pega a caneta Vai na dica do Rodrigo Lucas Três cinco dois um dezesseis oito quatro Anotou? Três cinco dois um dezesseis oito quatro Tá bom? Panorama Materiais de Construção Pra você aí que vai construir Pra você que vai reformar É a melhor pedida pra você Tá bom? E a gente segue por aqui com o nosso programa E o homem de vinte e um anos Ele foi preso após se envolver em duas ocorrências de furto Na mesma noite E olha gente Para o que você tá fazendo agora Presta atenção no que eu vou falar pra você Para tudo que você tá fazendo agora Enquanto a vítima tava registrando a ocorrência na delegacia Por isso que eu falo né A polícia tem um faro né cara A polícia sabe Parece que vai na bota Enquanto a vítima tava registrando a ocorrência na delegacia O homem ele foi abordado na rua pela equipe Que conseguiu recuperar os pertences da vítima Ele foi encaminhado pra delegacia de polícia Pras providências Mas é o seguinte Quem vai contar essa história em detalhes É o Jean que já tá com a gente E tem todas as informações Senta o dedo aí Matheus Bota pra gente na tela Do Pulseira Valeu É isso aí Rodrigo Deu ruim pro lado desse cidadão aí Ele se envolveu em dois furtos durante a madrugada E a casa caiu Acabou preso aí pela polícia militar Vários objetos como televisão Botijão de gás Roupas Bicicleta Carnes Entre outros Foram furtados de uma residência no bairro Daniel 7 O autor foi preso pela polícia militar Horas após o furto Segundo o boletim de ocorrência Compareceu a unidade policial por volta das 10h15 de ontem A vítima mulher de 40 anos Relatando que estava com seu ex-esposo O homem de 53 anos E ao chegarem na sua residência Encontraram a sala com uma tábua da parede arrancada E o imóvel todo revirado Ao verificar o interior da residência Notaram a falta de vários pertences Que foram furtados Como uma bicicleta Pulsa Botijão de gás Carnes Imagem sacra Latas Não se refere a que tipo de latas Mas teve latas aí furtadas Liquidificador Roupas variadas Diversas peças de roupas Talheres Um televisor Um ventilador Alimentos diversos também E uma batedeira de bolo Ou seja Fizeram limpa na residência Enquanto a vítima registrava ocorrência na delegacia O autor O homem de 21 anos Foi abordado na rua Pela equipe da polícia militar Com vários pertences da vítima Onde foi encaminhado para a delegacia de polícia Para as providências E segundo a vítima Ela relatou que o autor No momento ali que foi encaminhado para a delegacia Estava vestido com a bermuda de seu filho Sendo uma bermuda de cor verde e preta O outro comparsa também foi identificado como um homem de 32 anos Ambos foram autuados por furto E esse que já estava na delegacia Ali ele já ficou Foi preso E vai aí responder pelo crime de furto Onde foram tomados todas as medidas pertinentes ao caso E os objetos recuperados Foi restituído aí ao proprietário Mas isso aí se deu mal E agora vai se entender com a justiça Um abraço a todos Bom trabalho Uma ótima tarde Obrigado Jean Obrigado pelas suas informações Eu falo né Semana passada eu falei sobre aquele Aquele ladrão que a polícia chegou Ele estava dentro da casa A polícia chegou e pegou ele lá no flagra E agora nós temos esse ladrão azarado Mais um ladrão azarado Que foi roubar e foi peco com os pertences Mas ele roubou até garfo Naca Até garfo ele levou Tá certo Tá chegando aí o feriado É que tá chegando o feriado E aí o coitado não tinha garfo Pra comer o peixinho Lá na casa dele Aí o que ele falou Ele teve a ideia Ele falou que não tem dinheiro pra comprar o garfo Mas eu tenho dinheiro Eu tenho a lógica de ir lá e furtar Achou que não ia ser pego Toma vergonha nessa cara Rapaz Parabéns Parabéns ao trabalho dos policiais Eu digo sempre Que pra bandido não tem vez não Pra bandido não tem vez Uma hora ou outra cai Esse aí não deu nem tempo Do cara ir fazer o boletim na delegacia Foi pego em flagrante né Pelo amor de Deus Ó Vamos pro intervalo comercial então produção Mas antes Eu quero colocar você aqui na telinha do Pulseira Vamos ver os nossos telespectadores Que estão ligadinhos com a gente Ó Tá aí ó Esse aí é o nosso Adriano Rodrigues Não Esse aí é o O Luiz Lima né Que tá acompanhando a gente Pode passar produção Vai passando Vai passando aí Vamos lá Olha aí que folga do Micael Olha lá o Rodrigão na TV lá Ô Micael Forte abraço pra você Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Tá bom Tem mais foto? Olha que linda Aí as minhas Isabela Pessoal lá da Vila Pilota Acompanhando o nosso programa Tamo junto viu Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Tá aí ó Mãe e filho né Deve ser mãe e filho Enquanto vocês mandarem pessoal Manda pra gente o nome também né Mãe e filho lá nos predinhos do Novo Oeste Acompanhando a gente aqui no Pulseira Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Tá bom? E você vai mandando a sua selfie aí Vai lá Chega lá Pode ser na frente da tela né Tchá Tira a selfie E já manda pra gente aqui no nosso WhatsApp Pra colocar você aqui na telinha do Pulseira Tá? Vamos pro intervalo? Eu vou mohar as palavras Vou tomar uma aguinha E você Não sai daí não Porque tem muito mais de agar Viu Fim? Fui! Pulseira de prata Telefone 3521-1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança pra você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919-1190 Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria Bolos, doces, bombons Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato 575A Próximo a Frutaria Miyazaki Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria Faça sua encomenda também pelo WhatsApp 999325780 Vim conhecer Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata Aqui pela sua TVC, canal 13.1 E também pela Cultura FM Mandar aquele abração especial O pessoal que está acompanhando a gente Pela Cultura FM também Os nossos ouvintes, né? Que todos os dias estão ligadinhos com a gente E espera acabar o Israel Pra entrar o Rodrigo Lucas Pra ficar bem informado Com todas as notícias do setor policial Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência de cada um de vocês, né? Ô gente Vamos seguindo com o nosso programa Ontem nós trouxemos aqui uma informação Sobre uma briga generalizada E uma tabacaria de Corumbá Assustados com essa confusão toda Os moradores decidiram agir por conta própria Pra que a Prefeitura Intensifique a segurança ali na região A Thaís Sintra Direto de Campo Grande Tem mais informações Thaís, é com você Moradores de Corumbá Estão bastante assustados Depois de uma briga generalizada Que aconteceu no último domingo Em uma tabacaria Segundo as informações apuradas pelo Rodolfo César Que é nosso correspondente lá na cidade Tudo começou, a confusão começou com o casal Inclusive a mulher ficou bastante ferida Foi bastante machucada Teve diversos ferimentos pelo corpo E diante dessa situação toda A vizinhança ficou com medo E decidiu encaminhar um abaixo-assinado à Prefeitura Cobrando explicações, esclarecimentos Sobre o posicionamento dos proprietários Desse estabelecimento comercial Que segundo algumas pessoas que estavam ali No momento da confusão Eles tiveram, agiram, né De uma forma bastante bruta Durante as agressões A polícia, as autoridades policiais ainda Não divulgaram nenhuma informação Ninguém foi preso até o momento Mas o caso segue investigado Tá aí, muito obrigado, Thaís Polícia investigando esse caso Para tentar achar aí Esses indivíduos Agora a ruaça ali foi total, né Foi total Agora tem que acontecer casos como esse Para que tomem as devidas providências, né Complicado Olha a guarnição da Força Tática Do 2º Batalhão de Polícia Militar Realizou a prisão de um indivíduo De 30 anos por tráfico de drogas E apreendeu a droga Tá aí, ó Olha os dois tabletes da droga aí Durante o deslocamento pela avenida Ranulfo Marques Nas proximidades ali do posto fiscal Jupiá Os policiais acabaram visualizando um motociclista Que trafegava no sentido contrário E apresentava um volume em sua cintura Os policiais deram voz de abordagem para ele Só que ele fugiu, né Aí os policiais realizaram um acompanhamento tático ali Conseguiram abordar ele E ele, ele era morador de São Paulo E disse que pegou essa droga aqui E ia levar essa droga para o estado de São Paulo Mas não deu tempo de chegar, né Os policiais acabaram pegando ele Aproximadamente 984 gramas E eu vou dizer para você, viu Pouco Quando cai pouco assim É porque a droga maior já foi entregue A gente sabe disso Os bandidos utilizam desses esquemas, né Ah, vamos mandar um mula, né Tal do mula, tal do laranja Ele pega a droga aqui, ele vai lá Ele corre o risco de cair Mas a droga maior Enquanto a polícia está fazendo a abordagem Cai e passa, né Complicado Nesse caso o motociclista recebeu voz de prisão Foi encaminhado à delegacia de polícia Onde foi apresentado aí junto com a droga Dois tabletes aí, ó Dois tabletes a menos Para dar dor de cabeça para a população de bem Porque eu vou dizer para você, né Ou droguinha para dar dor de cabeça para as famílias Né Meu Deus do céu Graças a Deus Dois tabletes a menos Vamos fazer o seguinte Vamos falar de coisa boa A promoção e a explosão de prêmios não para E essa semana tem mais prêmios para você, viu Agora nas nossas redes sociais Você concorre a um jogo de facas e uma garrafa térmica Isso mesmo Você quer saber como participar? Você vai lá JP News Acesse o Facebook JP News MS Arroba JP News no Instagram E participe Para participar é fácil Basta você ir até o post oficial nas redes sociais Curtir, compartilhar, comentar marcando um amigo E hashtag explosão de prêmios Agora, você que já participou Cruze os dedos Torça Porque o sorteio acontece na próxima sexta-feira, tá E vai ser pelas redes sociais E agora eu tenho uma pergunta para você Presta atenção Você já ganhou o seu ovo de Páscoa? Não? Não ganhou? Então faz o seguinte Não se preocupa não Porque nós vamos te presentear com um delicioso kit Copenhague Rapaz, é o negócio que está ficando bom, Ricardo Kit Copenhague Ó, é a Páscoa premiada Tanto para você que está acompanhando a gente pelo rádio Ou para você que está acompanhando a gente pela TV Viu? Para você participar é fácil Você vai mandar o seu selfie agora Atenção Vai na TV agora Pega o celular Agora Tem que ser agora Pega o celular e tira a sua selfie comigo Vou fazer até a pose para você Tirou? Vou mudar a pose Beleza? Tirou a selfie? Aí você manda para o nosso WhatsApp Vai mandar agora para o nosso WhatsApp Você vai receber um link com o formulário Você vai preencher e pronto Você já está concorrendo Viu como é fácil? E neste sábado tem também churrascagem Nós vamos te dar um convite para você participar Ah, Rodrigo, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer a mesma coisa Você vai tirar a sua selfie agora Mais uma vez Explosão Cara bonito, né? Vai lá Tira a selfie Tirou? Aí você vai mandar agora Para o nosso WhatsApp 992344539 E você já está concorrendo, tá? O sorteio será nesta quinta-feira Portanto, corre Que ainda dá tempo de você participar Beleza? Manda a sua selfie para a gente Você vai ganhar um ovo de Páscoa Por puta faixa Do Grupo RCN de Comunicação Gostou? Faz É só o Grupo RCN de Comunicação Que traz essas promoções especiais Eu quero ver se eu vou ganhar Viu, Fernando? Eu quero ver se eu vou ganhar Meu ovo de Páscoa Vou cobrar Vou cobrar Então participe, tá? Mais uma promoção exclusiva Do Grupo RCN de Comunicação Claro, sempre com você aí Do outro lado Acompanhando a gente Feito, claro, para você E por você Tá bom? Seguindo com o nosso programa E ontem a PM precisou voltar A UPA Depois de atender um caso De assalto E novamente Funcionários Contra atendimento Ligaram para o 90 Após uma pessoa Com a perfuração Na barriga Dar a entrada no local E com várias escoriações Alfredo Neto Toma, sapeca o dedinho Põe na tela Isso mesmo, Rodrigo A polícia mal saiu da UPA Para atender aquela ocorrência De assalto Já precisou voltar Após um rapaz Dar a entrada na UPA Com uma perfuração No abdômen E várias escoriações Pelo corpo Acreditando que a vítima Havia sido esfaqueada Funcionários da UPA Ligou para a polícia militar No telefone 190 Para os militares A vítima contou Que teria sofrido Uma queda de moto Um acidente de trânsito E teria ido Para a residência dele Sem chamar O socorro O SAMU Ou o corpo de bombeiros E na residência dele Ele teria sido Aconselhado pela própria mãe A procurar a UPA Para passar por atendimento médico O que ele teria feito Em conversa Com os policiais militares Ele relatou Que sofreu essa queda Teve algumas escoriações E essa pequena Perfuração no abdômen De posse das informações A polícia militar Foi até a delegacia Onde registrou Um boletim de atendimento Para salvaguardar a guarnição Relatando Que foi até a unidade Chamada pelos funcionários Da UPA E que conversou Com a vítima Que relatou Este ocorrido Negando que tenha sido Vítima de algum tipo De crime Como tentativa de homicídio Tentativa de assalto Ou algo parecido Caso A vítima Procure a delegacia Para mudar a versão A versão dada A aos policiais Já está salva Protocolada na delegacia Para que ele possa Esclarecer o que aconteceu Mais uma vez Mais uma vez Após aquela Aquela ocorrência Que nós trouxemos No início do nosso programa A polícia teve que voltar Novamente na UPA Para atender A sua ocorrência E é isso Chega o suspeito lá Os atendentes Ligam Para a polícia militar Que vai lá E vê o que está pegando É assim mesmo que funciona Gente Olha Fala um negócio para você Não temos tempo mais para nada Ó Não tem ó aí Ó Mas ó Volto contigo amanhã Trazendo muita informação Do setor policial Para você Aqui no nosso Pulseira de prata Você sabe Todos os dias Às 12h30 Rodrigo Lucas chega Trazendo o Pulseira de prata O nosso Pulseira do povo Aí ó De novo vai Vou falar de novo Estamos indo embora gente Que peninha né Beijo no seu coração Forte abraço A Tati está vindo aí Com o programa A casa é sua Eu volto contigo amanhã Um abraço A gente se fala A gente se vê Fui É Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 3870